Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Acompanhe esse capítulo muito forte da história de Jó, talvez um dos mais fortes que ele tem dito. Depois disso, abriu Jó a sua boca e amaldiçoou seu dia. E Jó falou dizendo, Perece o dia em que nasci e a noite em que se diz, foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Reclamem-no para si as trevas e a sombra da morte. Habitem sobre ele nuvens, expande-o tudo que escurece o dia. Quando aquela noite dela se apodere a escuridão, e não se regozija entre ele os dias do ano, e não entre no número dos meses. Ah, que estéreo seja aquela noite, e nela não entre voz de regozijo. Amaldiçoe-na aqueles que amaldiçoam há alguns dias, que são peritos em suscitar o Leviatã. As estrelas da alva se descureçam. Espera ela em vão a luz, e não veja as pálpebras da manhã. Porquanto não fechou as portas do ventre da minha mãe, nem escondeu dos meus olhos a aflição. Por que não morri ao nascer? Por que não inspirei ao vir a luz? Por que me receberam os joelhos? E por que os seios, para que eu mamasse? Pois agora eu estaria deitado e quieto, teria dormido e estaria em repouso com os reis e conselheiros da terra, que retificavam as ruínas para si. Ou com os príncipes que tinham ouro, que enchiam as suas casas de prata. Ou com o aborto oculto, eu não teria existido, com as crianças que nunca viram a luz. Está vendo só? Esse é um dos capítulos mais fortes que eu acho que Jó falou. Uma das palavras mais fortes. Há muitas pessoas que têm medo de falar com Deus, ou muitas pessoas têm medo de expressar o que estão sentindo, com medo de estar falando mal. Mas Jó ele diz, eu amaldiçou o dia em que eu nasci, e que esse dia não seja contado entre os meses do ano, e que a escuridão o cubra. Ah, por que eu não morri no ventre da minha mãe? Por que eu nasci? Jó ele chegou num estado tão grave, que ele queria ter morrido dentro do ventre da mãe dele. Ele queria ser abortado. Ele preferia ter sido abortado. E a Bíblia disse que Deus não achou pecado nas palavras de Jó. Se você ler o capítulo 40, 41, 42, Deus não condenou as palavras de Jó. Ele não disse que Jó pegou nas suas palavras. Então, muitas vezes nós queremos expressar o que estamos sentindo, e ficamos mascarando a nossa oração. Nós ficamos mascarando a nossa vida para com Deus. E Deus, ele sabe tudo de nós. Deus, ele sabe de todas as nossas misérias. E às vezes nós chegamos no altar de Deus e ficamos mascarando. Oh, Deus, o Senhor é maravilhoso, obrigado por isso, obrigado por aquilo. O cara está vivendo uma vida ferrada. Uma vida maldita. E ele chega lá e fica, Senhor, obrigado por isso, obrigado por aquilo. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Meu amigo, se você está vivendo uma vida ferrada, uma vida destruída, você tem que expor isso diante de Deus. Jó, ele disse, Ah, se eu soubesse aonde era o teu tribunal, eu iria lá ter contigo e exporia diante de ti todas as minhas causas. Olha só, Jó, ele não tinha máscara, ele não mascarava a oração. Ele colocava para fora, ele colocava na mesa de Deus aquilo que ele estava vendo, sentindo e tendo. E é isso que você precisa fazer, meu amigo. Você precisa deixar de mascarar uma oração. Chega em Deus e fala, Deus, estou desempregado, estou doente, está isso, está daquele jeito, está daquele jeito e a coisa não está boa. A coisa não está legal, Deus. Se o Senhor não mudar essa história, a coisa não está indo bem. Eu estou sendo realista contigo. Porque o Senhor conhece toda a minha vida, então não adianta eu mascarar aqui a minha oração e dizer que está tudo bem, que é maravilha, que eu tenho que dar glória mesmo na desgraça. Eu não consigo dar glória a Deus, eu não consigo ser feliz. Eu tenho que te dizer a verdade dos meus sentimentos. Meu querido, Deus, Ele honra pessoas que é sincera na presença dEle. Jó amaldiçoou o dia que Ele nasceu. Jó falou para Deus, eu preferiria nem ter nascido. Eu preferiria ter sido abortado. Maldito é o dia em que eu nasci. Olha só as palavras que Jó falou. E nem por isso Deus atribuiu pecado a Jó. Nem por isso Deus falou que Jó pegou nas suas palavras. Em muitas outras passagens da Bíblia, quando o homem se pecava, está escrito e pegou-se fulano aqui, fulano pegou ali, pegou em outras áreas. Mas Jó foi sempre íntegro e reto diante de Deus em todo o seu livro. Então, meu querido, não mascare para falar com Deus. Não coloca máscara. Chega em Deus, chega no altar de Deus como tem que ser. Coloca sua oração diante de Deus como tem que ser orada. Esta é a sua palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus.